Diretor Centro de Formação do Bosco, Adriano Maria de Zuz, é um dia que muda a vítima de inundação, que é uma situação que se tornou durante a sala do Bosco, que é um provisório. Em início, quando encontrou o diretor de desastres naturais, quando encontrou vítima de Syria, o governo planejou a mudar a Syria do dia 30 de agosto. Então, ainda não é o plano diretor-geral de proteção civil, mas a população, no tempo não, a população aceita a Syria. A família de Sanolú Resinema, que sente o seguro da Syria do dia 30 de agosto. Então, não é o senhor, 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 Ajuda o Sirane, a mãe, a Rússia, o Salesian Office na Austrália, e depois o Timor-Oan Sirane, o Bolo de Ancisonal Workers na Austrália. O grupo Timor-Oan Sirane e a Austrália, o Sirane, o Osanamutu, o Haruka, então além de usar o Sosahahan, eu sinto que é uma temporada importante para o Siratuhela, então eu não quero comprar material para o UMA, agora o Dadaun. O UMA constrói os alunos centro de formação do bosco no mestre Sirane. O UMA é o Métro Sanuloresin Rua, no Nároco Métro Tolunulo. O Dadaun é a vítima de inundação de Sirane, o que continua a reliar o bosco quase no mestre. Então o UMA é o estrago total do inundação. Na palão de saber, Clementino Maia, GEMEN.